Iniciar o ano sem dívidas. Agricultores familiares em situação de inadimplência vão ter a chance de negociar todas as parcelas em aberto. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Com a renegociação, os juros vão ser reduzidos a 2% ao ano e os agricultores familiares vão ter o maior prazo para pagar o financiamento. Quem explica para a gente, está ao meu lado, é o diretor do Programa Nacional de Crédito Fundiário, Dino de Castilhos. O que o beneficiário do crédito fundiário precisa fazer para ter essa renegociação da dívida? Ele precisa primeiro aderir a esse processo de renegociação e para ele aderir, ele basta preencher um formulário que está no site do MDA, no Sindicato Trabalhadores Rurais, na IMATER, pegar esse formulário e entregar esse formulário preenchido e assinado no agente financeiro. E por que o governo decidiu reduzir os juros cobrados? O governo está buscando dar uma viabilidade de pagamento, de condição de pagamento a esses pequenos agricultores. Então, tudo isso visa beneficiar e o adimplente também será beneficiado. Da mesma forma que a gente vai beneficiar o que está com dívida, o que está pagando em dia também vai ser mais beneficiado ainda. Como fica o prazo do saldo devedor desse agricultor? O prazo dele, isso é muito importante, vai ser ampliado. Ele, para cada parcela que ele deve, ele vai ter um ano a mais de pagamento. Então, se ele deve cinco parcelas, ele vai ter o financiamento dele estendido por cinco anos. E eu gostaria de ressaltar que a adesão deve ser feita até 28 de março. E qual que é o balanço desse programa de crédito fundiário? Por que ele é tão importante? Esse programa é importante porque é um programa de acesso à terra. E como ele permite a aquisição do imóvel rural, aquele produtor que não tem terra, ou que é poceiro, ou que é arrendatário, meieiro, e que o sonho dele, da família dele, é ter a terra, com esse programa ele muitas vezes vai conseguir permanecer no município que ele quer e ter o sonho de poder ter a terra e cultivar nessa terra para o sustento seu e da sua família. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o agricultor que quiser fazer essa renegociação tem um prazo até o dia 28 de março para fazer a adesão. Basta procurar o banco onde ele assinou o contrato.